Numa cidade muito feliz Espero um dia morar Com meu Jesus no lindo país Espero um dia habitar Além, muito além Espero um dia morar Nesta cidade divina Eu quero um dia habitar Esta é a promessa Até Jesus Vou preparar o nosso lugar Estou confiando em Jesus Porque sei que Ele não vai falhar Além, muito além Espero um dia morar Nesta cidade divina Eu quero Eu quero um dia Eu quero um dia Eu quero um dia